Este encontro, na verdade, ele tem como finalidade da apresentação da nossa atenção básica do município, que está aí passando por um grande processo de reestruturação. E aí, também saudar a imprensa que está aqui presente, porque são também esses formadores de opinião que vão demonstrar o que vai acontecer daqui para frente em nosso município. Então, é importante nós nos situarmos e lá no mês de outubro do ano passado houve uma grande mudança na questão da estruturação da atenção básica, onde nós tínhamos todos os médicos cubanos que atendiam o programa e houve essa mudança para os médicos brasileiros ou apenas que tem, a gente chama o Rio Palinho, e no bairro de Doutor Osmarim. Então, são esses quatro médicos que permanecerão dos médicos que já vinham trabalhando na atenção básica no nosso município. E aí, isso vai ser incorporado mais 16 médicos. E aí, eu peço aí aos nossos vereadores que entendem, médicos que estão aqui das mais diferentes regiões desses países. Nós temos médicos que vêm da Amazônia, tem médicos que vêm de Minas Gerais, tem médicos que vêm de Rondônia, médicos que vêm do Mato Grosso, outros médicos que vêm aqui de outras cidades do Rio Grande do Sul, que já vêm também com alguma formação e fazendo algum tipo de atendimento à atenção básica. E agora, nós vamos ter que, daqui para frente, uniformizar esse atendimento. O médico, eu digo, não existe protocolo no mundo que substitua o atendimento médico imediato. A gente, nós podemos estar aqui nessa reunião e se alguém tiver alguma emergência, certamente é obrigação de qualquer um de nós que lidamos na área de saúde de prestar esse atendimento. Então, quando alguém daquela região bate num posto de saúde para um atendimento de emergência, ele deve ter aquele acolhimento, ele deve ter ele atendido e deve ter informação. Certamente, vocês vão se adaptar à capital missioneira. Quero parabenizar aqui os caros cavaleiros, juntamente com todos os colaboradores aqui da Secretaria da Saúde, uma área que é extremamente difícil. Mas estamos conseguindo avanços significativos na área da saúde aqui em Santo Ângelo. Saudar o deputado estadual Eduardo Loureiro, presidente da Câmara de Vereadores do Faganello. Na semana passada, assumiu o comando do Executivo, os vereadores aqui presentes, Walter, Valdonei, Nolasco, Pedrão, nossos secretários municipais, o Everaldo também está aqui, o vereador, o Hélio, enfim, todos os senhores e senhoras. E dizer que a gente vem trabalhando, o Luiz Carlos muito bem colocou, a gente tem que capacitar os nossos profissionais, montar as nossas equipes. E aí, a saúde, como eu disse, é uma função extremamente delicada, mesmo que a gente tente fazer o máximo, sempre vai ficar alguma coisinha para trás. E a gente pode, muitas dessas situações, eu digo, às vezes a gente resolve simplesmente um atendimento de qualidade. As pessoas que chegam nos postos de saúde, chegam nos ambientes de saúde, elas estão extremamente frágeis, estão estressadas. E todos, nós temos que lembrar a todos, nós somos servidores públicos, a própria denominação já diz isso, nós temos que servir ao público e o atendimento é primordial nessas situações. Desde, não só lá do médico, mas desde a servente, passando por toda a equipe, é importante esse acolhimento das pessoas, elas se sentem bem. Juntamente com isso, também tem que ter os nossos postos, as nossas unidades básicas de saúde, que são 14, são 13 unidades básicas de saúde e 11 ISF, é isso que é o problema? Então, esses pontos também tem que ter um ambiente agradável. Chega lá, a pintura está suja, tem azulejo caindo, é infiltração. E para isso, a gente está tomando ações. Agora, temos três, quatro postos de saúde, dois já foram entregues à comunidade, dois estão em reformas. Estamos com a equipe lá do São Jerônimo, que é uma equipe que tem lá uma eletricista, um encanador, um servente, um pedreiro, uma equipezinha que vai passando nos postos de saúde. O secretário Luiz Carlos Cavalheiro encontra importante na manhã desta segunda-feira tratando de melhorias da área de saúde do município. É um evento importantíssimo. Nós estamos apresentando hoje aqui os médicos dos nossos 16 postos de saúde, 11 estratégias de saúde da família e 5 unidades básicas, que vão dar uma cobertura praticamente a 80% de nossa população. Então, é um município investido na saúde básica, nos recursos humanos. Vamos estar também, daqui a uma semana, entregando mais dois postos remodelados, que é o posto do bairro Nova e do bairro Subusque. Cada vez mais melhorar a infraestrutura, melhorar os recursos humanos, para que a nossa população tenha cada vez mais a resposta que ela necessita nesta área que é tão importante, que é a que ela necessita sair. Transcrição e Legendas Pedro Negri